Música 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 Olá pessoal que assistiu o youtube aqui é Maribin01 De volta com mais um unboxing E dessa vez um unboxing do Armor Autobot Top Spin Vocês já sabem tudo das coisas da embalagem Que eu vou fazer a revisão Mas é isso vamos Fazer o unboxing dele aqui então vamos Tirando tudo E ontem Eu fiz o unboxing do Laserbeak Não ante ontem Assim eu fiz ontem mas Eu vou mandar esse vídeo amanhã Que seria então ante ontem pra vocês Música Ae saiu tudo Ok então aqui temos Um pequeno manualzinho Eu não preciso dele porque eu tenho o Top Spin original Então eu sei transformá-lo E aqui Temos o Top Spin Então vamos cortar As coisinhas dele Tô usando minha tesoura de escola mesmo Ok tiramos isso Esse daqui é bem mais fácil do que o Laserbeak Nem vai precisar acelerar a imagem Espero que vocês estejam Espero que vocês estejam Vendo bem aí Ok Pronto tiramos ele E a sua arminha também Ae Tira uma arminha Tanto aqui tá a arminha dele É assim igualzinho a outra Uau E aqui tá o Armor Top Spin Então espero que vocês tenham gostado desse unboxing Eu vou tá fazendo a revisão dele É Vou com comparação também né Com o Top Spin original Mas é isso Se vocês gostaram do vídeo Por favor não se esqueçam do like Favorito e se inscreva Caso ainda não inscreveu E eu sempre esqueço gente Por favor também Compartilhe o vídeo Pra ajudar a vir mais inscritos E mais visualizações aí Então é isso Falou Até a próxima E paz Tchau 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 Tchau